Fala galera que gosta de orquídeas, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental. Hoje temos novidade, orquídeas legais para você. Você já é inscrito em nosso canal? Aproveite e inscreva-se em nosso canal porque aqui você encontra as mais belas e melhores orquídeas do mundo para a sua coleção. Aproveita e deixa um like também nesse vídeo. Orquídeas que você adquire por esse WhatsApp que está aparecendo em sua tela. E o anúncio está no Mercado Livre, o link fica aqui na descrição para você. Muito obrigado desde já e vamos lá conhecer as maravilhas de hoje. Para você que gosta da orquídea grapete e veio mais dessa grapete uva, veja só que floração maravilhosa. Ela tem uma floração incrível e um perfume também muito gostoso. Orquídea grapete elas estão todas em média desse jeito e está saindo por apenas R$ 29,90 essa belezura aqui. Se você ainda não tem orquídea terrestre, garanta já para a sua coleção. E para você que ainda não adquiriu a Blue Boy com Blue Sky, veja só, vieram mais. São plantas pequenas, está vendo? Porém já são plantas adultas que muitas já estão vindo floração. Blue Boy com Blue Sky tem essa floração incrível e essa planta está saindo por R$ 64,90. Se você ainda não tem essa belezura em sua coleção, corra lá e garanta essa pelo Mercado Livre ou pelo WhatsApp. Lembrando que pelo Mercado Livre é um pouquinho mais caro, tá? Para você que vai seguir o link, saiba que lá tem taxa, né? Taxa e mais taxa e a gente aumenta só um pouquinho, não é o tamanho das taxas, só para ter lá o anúncio no Mercado Livre para você. Agora vamos começar com as novidades. Pessoal, veio a Bracia Rex, olha só que floração maravilhosa dessa orquídea. Bracia Rex, elas estão todas mais ou menos assim, tá? Planta incrível, uma ou outra vindo floração, não estão todas floridas, nem todas vindo botões assim, tá gente? Então, saiba que vai adquirir o vegetal por apenas R$ 29,90. Se você interessou, garanta já essa belezura para a sua coleção. E veio também essa daqui que é diferenciada, gente, é uma orquídea de colecionador, tá? Ela é da família daquelas ludízias. Essa é a docinha marmorata. Gente, olha só, a beleza dela, na verdade, são as folhas, tá? Tem bastante com essas folhagens legais aqui. Tem a floração, vou colocar a floração para você ver. Mas a floração não é tão bela quanto as folhagens. Veja só, mais uma vez. Essa planta está por R$ 99,90. Isso mesmo que você ouviu. Se você pesquisar aí, ela está em média R$ 150,00, planta pequenininha no vaso. Essas estão bem desenvolvidas por R$ 99,90. Se você interessou, garanta já Donícia marmorata para a sua coleção. E por último, uma orquídea que me pediram tanto e eu nunca trouxe aqui para a nossa loja. E hoje veio a baunilha, ou orquídea vanila. É dessa orquídea que é extraída a baunilha, tá? Orquídea vanila, elas estão bem saudáveis, vão plantadas nesse vaso. Essa está saindo por R$ 55,00. Se você interessou, mais uma planta terrestre como a grapete, tá? Ela tem uma floração maravilhosa e é extraída a baunilha dessa orquídea. Por isso é o nome, a orquídea baunilha. Se você interessou, garanta já, veio poucas unidades dessa orquídea. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, garanta já suas orquídeas. Não esqueça de deixar seu like e se inscreve em nosso canal para não perder o próximo vídeo que está incrível. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.